Tem muita gente que é puta com você, cara. É, não, não, sim, não, é calma. Não, mas o objetivo é o Castelho, não. O objetivo era, bom, só que eu vi o David Jones, ele tava na BGS e fez até um vídeo contigo até na época, e eu acompanhava o David Jones, assim, um dos primeiros youtubers que eu acompanhava. Ele é um dos mais antigos, né, pra dar forma, né? Sim, sim, ele fazia tutorial de Photoshop, bem antes de... De Photoshop, eu aprendi de Photoshop pelo tutorial dele. Sim, estúdio pirata, né? Sim, aí, beleza, aí ele começou a fazer, ele pediu demissão do emprego dele, né? E essa história eu não sabia. E ele começou a fazer sete ou mais vídeos por dia. Sete ou mais vídeos por dia. Sim. Aí, tipo assim, eu me matando pra fazer enredo dos games, aí pesquisava em inglês, né? Trazia artigo, né? Aí fazia todo ali um roteio, demorava dois dias pra postar, postava dois vídeos por semana. E esse cara aqui, toda hora é minha home. GTA 5, GTA 5, GTA 5, GTA 5, GTA 5. Aí o cara começou a monopolizar a home do YouTube, né? E a Panela Craft começou a meio que sair. A gente tava trocando, assim, né? Sim, o algoritmo mudou, né? Exato. O David Jones é muito inteligente. Porque ele percebeu que iniciou o sistema de recomendação, né? No mês de 2013, por aí. E aí ele viu que quem postava mais no YouTube, o YouTube dava mais recomendação. Esse é o algoritmo bem primário, né? Bem primórdio do YouTube, né? Aí eu falei, cara, esse cara tá todo dia que ele me arrume, né? Aí começaram a fazer memes. Sete ou mais vídeos por dia. Quer saber? Vou fazer um esquema diferente. Nada de fazer sub for sub. Nada de fazer conta fake. Bora fazer paródia dos YouTubers famosos. Bora fazer. Vamos começar a zoar. Aí o David Jones é puto comigo até hoje, cara disso. Tem muita gente que é puto com você, cara. É, não, não. Não, é calma. Não, mas o objetivo... O Castelho não. O objetivo era... Bom, já que, assim, demora demais. Eu não tô na Panela Craft, né? E eu não faço sete ou mais vídeos por dia, que eu não consigo, porque eu trabalhava ainda, né? Junto com o YouTube e tal. Eu comecei a fazer paródia dos famosos. Aí eu peguei o David Jones, assim, né? Eu fiz... Como é que eu fiz? Eu fiz um vídeo, assim, com um monte de zoação, assim, sabe? Zoeira com o nome do David Jones, imitando ele e tal. Isso aqui que o vídeo chegou nele. Ele odiou e me bloqueou. Aí eu falei, ai, me bloqueou, é... Ah, tá. Então, tá. Aí que você ficou com mais vontade. Não, aí eu falei... Aí eu chamei meus amigos, né? Que eu jogaram GTA V, né? Online, online. Aí eu comecei a jogar GTA no online. Aí eu falei, cara, vão... Tinha os machimas no GTA V, né? Bora fazer uma paródia que o... Do David Jones, assim, que no final da festa... Assim, tem um clipe lá, né? E tal, de funk. Aí aparece o David Jones Lite, ele vai querer invadir a festa. E aí ele vai pular um muro, assim, aí ele fala com a polícia lá. E a polícia confundir ele com o bandido. Sobe no muro, aí chega um avião e atropela o David Jones, assim. Sai um monte de sangue. Aí eu fiz isso com ele, com o Cross, né? E o Cross era muito amigo dele, né? É, né? Aí eu dei a entender que o Cross era puxa-saco o David Jones na paródia, né? Sim. E aí o cara ficou... Bombou no YouTube, né? Viralizou a paródia. E aí, nossa, o David Jones falou... Só pode ser doença isso aí. Só pode ser doença. Ah, ele não consegue levar na esportiva alguma coisa. Ele não é, não é? Tipo, é que seria hoje tu ser humorista e tu zoar Bolsonaro, Ciro Gomes, Lula, entendeu? É, você não pode ter uma expectativa que todo mundo só vai falar positivo de você toda hora, né? Não é o mundo real esse, né? Sim, as pessoas, tipo assim, o humor, o que que é o humor? Tem o humor sarcástico, né? O humor que tu vai zoar pessoas reais que existem na vida real. E tem o humor que é o humor politicamente correto, que é o que rola hoje, né? Se tu não tá na turminha lá do politicamente correto, fazendo piadinha aqui. Ah, não, não posso ofender x ou x ou x. Piada com lição de moral, né? Piada com lição de moral, pois é, que não tem graça nenhuma, né? Modéstia à parte. O David Jones, né? Nas gameplays do GTA 5. Sim, sim. Ah, o David Jones falou assim, eu vi ontem, né? Falando, ah, mas é eu que editava tudo sozinho. David Jones. Tu editava alguma coisa sozinho? Tu botava a gameplay lá com os teus amigos, o Cross, os piratas, e botava o logotipo no começo e deu, que não é a edição? Era só ideia. Sete é o mais vídeo por dia. Meu Deus do céu, não sei como é que morreu. É, não, ele foi bem... Não, isso aí eu admiro muito nele. Nossa, aí, não, mas só pra envelopar esse assunto do David Jones. David Jones, cara, não te odeio, cara, tá? Não te odeio, eu te admiro muito. Hoje eu tenho outra cabeça, tá? O que tu fez, tu jogou conforme o jogo do YouTube. E tá certo. Naquele tempo eu era idealista. Ah, tem gente ali fazendo um conteúdo de qualidade, enquanto ele posta sete vídeos de gameplay com os amigos por dia. Deus, foda-se. Ele não tá impedindo a pessoa de produzir o conteúdo de qualidade. Não, ele entendeu a regra, ele viu que tinha aquela regra, ele fez e tá certo. Hoje, tô com a...